Macaquinhos no Sotão Olá, Susana Romana. Como estão vocês? Tudo bem. Continuo naquela fase em que acordo de noite, enfim, vocês ainda mais do que eu, acordo de noite, não sei que dia da semana é que é, não sei que mês é que é, está a ser super giro. Bom, os casais e as famílias, e assim, no geral pessoas que moram juntas, têm os seus próprios códigos. As casas têm regras que são regras que muitas vezes só fazem sentido naquela casa. No fundo, é a sua própria linguagem. Por isso, é que quando uma pessoa de fora vem à nossa casa, por exemplo, jantar, e simpaticamente nos tenta ajudar a arrumar ou limpar alguma coisa, geralmente corre mal. Porquê? Essa pessoa mete os pratos no lugar que é dos tachos, limpa as mãos ao pano, que é para limpar a loiça, procura a farinha no armário dos detergentes, e o que sucede é que nós agradecemos um esforço com um sorriso amarelo e uma gota marota de suor a escorrer pela templo, sabendo que vamos refazer aquela arrumação assim que aquela pessoa virar costas. Tipo, simpático, a loiça a escorrer cá em casa não se põe assim. É assim, normalmente as pessoas até perguntam, onde é que é isso, né? Mas depois são muitas perguntas para responder, enquanto estás a arrumar outras coisas. A intenção é boa, mas depois na prática não uso. Sim, e então a pessoa vai assim, olha, nós refazemos indignados por aquela pessoa achar que a nossa esponja da bancada servia para esfregar travessas de bacalhau com um brulho ressequido. Pelo amor de Deus. As casas são todas diferentes, as regras dessas casas são ainda mais diferentes do que as regras que é lá entre Portugal e Kuala Lumpur ou a Coreia do Norte. Mas é uma dessas linguagens que, curiosamente, me parece ser igual numa bastidão de largos pelo mundo fora, porque eu julgava que só se fazia lá em casa e já vi memes de internet sobre isso, por isso não é só lá em casa. Eu chamei-lhe a faca no purgatório. É uma faca que não vai para lavar nem deixa de ir. Fica ali a espiar os seus pecados e a pingar joleia de morango. Trata-se de uma faca que alguém usa para barrar uma torrada, um pãozinho, uma daquelas tostas de peladura e tristeza de viver com o pau, como com o sorriso amarelo e dizer mas isto é bom, não é, Paulo? Mas que, para o caso, nós queremos repetir a dose, nas próximas 3 a 5 horas úteis, não se mete aquela faca para lavar. Não se esqueçam que essa faca pode servir para cortar o queijo e para cortar a maçã também. Não, não. Isso é outra faca, mas sim, mas há uma faca de corte que às vezes também fica, há uma faca de corte que às vezes também fica encavalitada. A faca fica suja, não é? À espera da próxima utilização, que é para não estar a sujar muita louça. Que é para não estar a sujar muita louça, claro. Exatamente, então fica ali encavalitada na beira do Lava-Loiça, faz um cerco de soleil ali sem cair, com a parte suja de manteiga, ou outra substância abarrável, a levitar no ar, essa é a parte que fica a levitar, que é para não tocar em nada, para não sujar, é como se fosse um soldado que vai à luta, mas depois no final não é mandado para casa. Não vai ter que voltar às trincheiras e ser desafiado por um cruel croissant a precisar de Nutella, porque alguém lá em casa esteve 48 horas de dieta e agora desistiu com os trondi e galga. Digamos que está de plantão. Está de plantão, está ali à espera. Com mim e o Jorge trabalhamos os dois em casa, a faca do purgatório é uma constante na nossa pia. Todos os dias há uma faca de purgatório na nossa pia. Porque quando se trabalha em casa se precisa de uma pausa. Geralmente associa-se a ir até à cozinha e comer uma coisa aleatória. E o Jorge então é especialista, porque o Jorge come um pacote inteiro de bolachas torradas, barradas com coisas numa tarde, só que não vai à cozinha e traz logo doze. Vai uma a uma ao longo de todo o dia. Uma, barra, basa. Uma, barra, basa. Às vezes faz isso enquanto ainda continua no Zoom aos gritos com alguém. Coisas que, normalmente, reuniões que a mim me somam a O Comit do Trial Error fez o Riverdance do Gollum do Pit Stop. Deve ser isso que eu quero dizer. O Gollum do Pit Stop. O Gollum do Senhor dos Anéis no Pit Stop. Muito bem, queria ser do Carlos. Fala. Grande parte das reuniões dele são em inglês. Algumas são em português, mas o que são em português são uma isto. Ok, são termos técnicos e tudo. Sim, ele é programador informático. Isto não soa. E a faca lá fica em casa a levitar, habitando uma espécie de Checkpoint Charlie das pias de cozinha ali, entre o lado russo e o lado americano, encavalitado, também ela entre o lavado e o sujo. E pronto, eu precisava saber se mais alguém faz isto. Mas já fiquei descansada que já percebi que a vossa casa também há facas do purgatório que levitam. Sim, sim, há ali facas do purgatório, sim. Uma pessoa fica, não vou pôr isto para lavar. Mas às vezes eu fico, mas podemos pelo menos passar por água e pôr. Não, não, não. Fica ali, fica de duzento em cima da pia. Que imagem, que imagem, que imagem, que imagem.